Bom dia, pessoal. Vamos sair para passear no parque? A caminhada é meio longa, então o filho vai ser cortado. Um pouquinho da caminhada até chegar lá. É meio longe. Eu vou devagar. Uma paradinha aqui no meio do caminho para dar uma chinadinha nas árvores e ver como está o caminho. Não tem nenhum entrou no condomínio, não tem ninguém mais demarcando meu novo território, né? Seja um novo cachorro, um novo amigo, sei lá, qualquer coisa. Mas não pode. A área aqui é minha, né? Ixi, já visualizei o parquinho. Nossa, mas parece que eles estão em obra. Para dificultar um pouco a brincadeira de hoje. Nossa, que pena. Está em obra, mas não tem ninguém na prefeitura aqui. Que cheiro do parquinho é estranho, né? Por que será que tiraram essa areia e estão colocando um bloquete? Não estou entendendo. Olha que cheiro bom que está aqui, mas não está muito bom não, cara. Nem para brincar com a criança não dá. Porque o parquinho está cheio de pedaço de bloquete, resto de obra, entulho. Que estranho, muito estranho. A gente tem que levar isso para a prefeitura e ver o que está acontecendo. Mas é normal, segunda-feira, né? Ninguém trabalha na segunda-feira, quase ninguém, né? Ainda mais nesse local, né? Provavelmente o pessoal dizem que a prefeitura deve estar em escritório, alguma coisa assim. Só arrumando para amanhã, depois e depois. Porque sexta-feira já é meio expediente, né? Que sacanagem! O parquinho está desse jeito. Bom, deveria, mas fazer o quê? Vou fazer uma caminhadinha aqui na pista de caminhada para ver se pelo menos dá um calmozinho melhor, né? Nossa, socorro, meu chefe de vôo não está conseguindo acompanhar o nome. Ainda mais gravando o nosso videozinho. É difícil, né? Eu sei como que é a vida de caminhada, né? Bora relaxar, né? Que tem que manter o corpo, né? Desse jeitinho não é, né? Ixi, acho que encontrei alguma coisa aqui no meio do caminho. Será que é alguma coisa boa? Não, não sei. Acho que é melhor dar a continuar na caminhada, né? Bora, pessoal! Vamos, 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 vamos! Correr! Ixi, acho que tem alguém na prefeitura aí, ó. O alfim do condomínio cortando a grama. Mas, na verdade, só tem o trator, porque a pessoa deve estar escondida em algum lugar, né? Não tem fiscalização. Ela deve ter saído para dar uma passeada, descansada, né? Mas, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar dando a voltinha aqui na praça do condomínio. Eu sentindo o cheirinho diferente dos outros, cachorros, a vizinhança. Nada que aqui não possa parar para mim marcar o território, né? Mas, eu vou ver. Olha aqui, eu acho que eu achei alguma coisa. Será que é uma amiga? Será que é um amigo? Não sei, não estou conseguindo identificar. Mas, na dúvida, né? Melhor deixar. Vamos embora. Mais um pouquinho de caminhada. Vamos, vamos, vamos. Vamos devagar, porque eu... O meu... Vou estar com a língua de fora já, hein? Isso porque não é nem que a minha multa, né? Foi só um pouquinho, né? Deixa eu sair do meio da sobra. Os entulho aqui, porque senão eu vou machucar a minha pata, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Essa voltinha matinal. Na segunda-feira, primeiro de abril, né? Parece até mentira, mas não é. Eu estou levando o meu chefe. Eu vou para fazer uma caminhada. Matinal, né? Assim ele vai ficar mais em forma de bola, né? Que nem eu, né? Que delícia. Olha só. Eu não estou aguentando mais a mãe, não, hein? Eu vou parar aqui para dar uma mijadinha. Pronto, vamos embora. Segue o jogo. Vamos correr. Ixi, estou escutando o barulho de gente cortando grama. Deve estar por perto. Deve ser o mesmo cara do tatuazinho lá, né? Ele deve ser o único que cuida aqui do gramado, aqui do parque, né? Mas não é da prefeitura, é do condomínio. Seja sempre por dentro, hein? Olha. Agora é um cheiro diferente. Eu não estou vendo nenhum riquinho. Mas será que eles estiveram aqui no final de semana? Vamos ver mais uma arvorezinha aqui, ó. Sentir o cheiro diferente. Bora para esse cheiro, né? E o que que é? Essa árvore está aqui. Não sei, eu não conheço, mas... Vou procurar adivinhar. Está parecendo um pé de limão, né? Não sei, eu não entendo, né? Vamos embora, né? Está quase terminando. A única que a gente vai dar. Uma pista de caminhada. Mas eu tenho que parar toda hora para sentir o cheiro diferente. É cocô de alguém. Não sei o que que é, né? Não sei o que que é. De quem que é, né? Nossa, mas que gente porco. Deixa os meus amigos cagarem aqui. O dono não vem pegar, né? Faz caminhada. Passeando comigo e com meus amigos. E não... Então volta para buscar o... O cocôzinho do cachorro. Isso porque tem lixo do lado, ó. Nossa senhora, que pessoal porco, né? Muito porco, né? Aí a criançada vem brincar, pisa no cocô. O pessoal vem fazer caminhada. Põe em conta. Pisa no cocô. Sem querer. Aí fala que é sorte. Não é sorte, não. Que depois para limpar o sapato não é uma... Ninguém vai falar o que que é. Achei outra aqui, ó. Isso porque não tem nem 500 metros a pista de caminhada, hein? O pessoal já deixa os cachorrinhos fazendo suas necessidades, né? Os amiguinhos. Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos mais um pouquinho de caminhada, né? Vamos correr mais um pouquinho. E bora passear, né? Fazer caminhada aqui. Saúde é o que tem, né? Melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cortar o caminho aqui, né? Aí não tem mais a caminhada, não. Tá bom? Acho que é melhor ir embora, né? Chega por hoje. Acho que esse vídeo tá ficando um pouco longo, né? E daí o pessoal quase não assiste vídeo longo, né? Isso que é difícil, né? Então tá. Outro... Nossa, outro monte de cocô aqui. Que pessoal porco do condomínio, hein? Os cachorrinhos vêm pra fazer as necessidades e ninguém cata, hein? Que foda, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos dar mais um tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Um beijão. Tchau, tchau.